Música Oferecimento Varejão do Óleo, aqui você conhece e confia. A dona Regiane não aguenta mais respirar o ar impuro dentro da própria casa. O problema é causado por esta suposta fábrica de bolachas que fica vizinha à residência da professora. O que mais nos incomoda nesses últimos sete anos em que vivemos aqui é essa densa fumaça tóxica que tem invadido a nossa casa, das chaminés dessa fábrica aqui do lado. A mulher conta que em algumas ocasiões a quantidade de fumaça é bem maior. A preocupação se agrava por causa de uma bebê, filha dela. Nós fazemos vídeos, tiramos fotos durante vários horários do dia em que essa fumaça é mais densa e prejudica. Eu tenho uma criança de dois anos de idade, que ela nasceu prematura, tem problema, claro, obviamente com esse tipo de fumaça. E nós estamos querendo que algo seja feito para que isso seja solucionado. A nossa equipe, ela disse que já acionou a Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Sudema, e a Secretaria de Meio Ambiente de Patos também já esteve no local. Mas quase nada mudou. A princípio nós procuramos a Sudema, eles vieram aqui, e o proprietário da fábrica se comprometeu em solucionar. Realmente uma das chaminés foi resolvida a situação, mas a outra continua. Há sete dias, segunda-feira passada, após ter feito uma denúncia, a Secretaria do Meio Ambiente veio aqui pela manhã. Bateu aqui nas portas da fábrica, mas eles não abriram. Concluímos a fala aqui da dona Regiane, portanto agora vamos aqui tentar contato com alguém da fábrica, saber se nesse momento tem alguém aqui que possa nos atender e tirar essas dúvidas. Quando nós chegamos aqui por volta das duas e quarenta da tarde, não havia nenhum sinal de fumaça na chaminé. Mas agora, três e doze, começou a surgir a fumaça de uma chaminé, o que prova que provavelmente deve ter alguém aí, já que quando nós chegamos não havia fumaça, repito, e agora sim há bastante fumaça saindo de uma das chaminés. A educadora afirma que comprou o terreno sem saber que iria morar ao lado de uma indústria. Quando estávamos construindo essa casa aqui, nós vimos as muradas aqui, né? Então como eram muradas, nós não tínhamos conhecimento de que realmente era uma fábrica. Só depois, ao longo da construção da casa, é que percebemos que se tratava de uma fábrica. Mas como não tínhamos tanto conhecimento em relação à equipação, à adequação, nem até que ponto o proprietário tinha adequado, porque nós sabemos que é necessário adequar para quem tem uma fábrica ou qualquer outro tipo de indústria em um local urbano, é preciso a adequação. Nós não tínhamos conhecimento até que ponto ele havia legalizado o seu local de produção. A produção da TV Sol fez contato com o núcleo regional da Sudema, em Patos, e fomos informados que o órgão vai fazer nesta terça-feira uma inspeção na fábrica para averiguar a denúncia. Até a conclusão desta reportagem, nós não conseguimos contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo, aqui você conhece e confia.